Ô Janja, eu recebi um vídeo aqui, é um canal do Twitter, é Desmentindo Bozo, do Twitter. E tá falando aqui que tá desmentindo o discurso de Bolsonaro do começo do ano aí, do Réveillon. Eu tô pensando em dar uma olhadinha, chama Reage, React. Ai amor, cuidado com a pressão, amor, tem 2022 pela frente. Não, não, imagina, já passei por coisa muito pior. O brasileiro sabe o quanto eu fui injustiçado nesses últimos anos, mas que isso daqui dá pra eu reagir. Vou pôr o play aqui. Formamos um ministério com pessoas capazes para enfrentar a todos os desafios. Eu não sabia nem o que era o SUS. Ah, mas aí não saber o que é o SUS é complicado, né? Esse aí é o Pazueiro, né? Aquele que as vacinas da Pfizer, os e-mails, tá? Dos irmão Miranda também saiu logo depois, tá? Isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Completamos três anos de governo sem corrupção. Aí fala de párea. Depois é o que não sei falar português. Puxa que eu pariu. Vendo sem corrupção. O ministro Ricardo Salles e o Ministério do Meio Ambiente são investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de venda de madeira para o exterior. Se fosse no meu governo, você já sabe. Eu já tinha sido deportada desse país. É, aquela coisa, né? Você anda com morcego, você acorda de cabeça para baixo. Em 2020, lamentavelmente, surgiu a pandemia. Primeiramente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, não me entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Onde mortos se fizeram presentes no mundo todo. O Tribunal de Contas da União rebateu uma declaração do presidente Bolsonaro de que metade das mortes por Covid-19 no ano passado não foi provocada pelo coronavírus. Para aqueles que perderam sua renda. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se fosse no meu governo, eu já tinha pego o Biden pelo pescoço. Eu já tinha ido lá na União Europeia, a ONU. Eu já tinha falado, olha, vacina no braço do povo. Vacina no BRICS. Principalmente o B. Né? Pelo amor de Deus, minha gente. Essas declarações aí, esse homem não tem coração, esse homem não tem sentimento. Eu chorei já muito pelo meu país. Criamos o auxílio emergencial. Nós que criamos o auxílio emergencial. Nós que criamos o Bolsa Família. E ele destruiu. Vale lembrar. O benefício inicialmente, né? O projeto apresentado pelo governo federal seria de 200 reais. Muitos deputados pediam o valor de 500, inclusive iam levar para a votação o valor de 500 reais. Mas de última hora, o governo federal recuou e aceitou pagar 600 reais. Pagou 600 reais graças ao nosso governo. A oposição. Que estamos firmes. Porque nunca na história desse país foi tão necessária uma oposição a um governo. Encerramos o ano de 2021 com 380 milhões de doses de vacinas distribuídas à população. Que negou o ano inteiro, né? De 2020, né? Ah, essa mentira eu já vou até adiantar para o povo brasileiro que está me assistindo nesse momento. A pressa da vacina não se justifica. Eu não consigo entender essa gana por vacina. Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado. Entre agosto e setembro foram feitas três ofertas de venda da vacina da Pfizer. Todas previam entregas de doses ainda em 2020. Desde o início da pandemia, falei que deveríamos combater o vírus, cuidar dos idosos e dos com comorbidades. Você está atrasando que o vírus pegue você. Porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar. Lembro agora dos nossos irmãos da Bahia e do nosso... Ah, antes de ele falar da Bahia, pelo amor de Deus, vamos fechar essa questão da vacina. Tinha oferta de vacina em 2020? Tinha. Está comprovado. Está comprovado. Matou gente. A falta de vacina matou gente. Quem pensa o contrário já está morto por dentro. Faz tempo. Vamos falar da Bahia. Vamos ouvir ele falando da Bahia agora. Norte de Minas Gerais. Que nesse momento estão sofrendo os efeitos de fortes chuvas na região. Bolsonaro só está de paraquedas. Eu fiquei sabendo que essa música fala coisas muito feias de nós, esquerdistas, esquerdopatas. Mas eu não vou dar ibope não. Não vou dar ibope. Gente, aproveitar aí o final de semana, final do ano. Espera que... Espera que tem que ir retornando. Não retorna não. Não retorna não. Eu vou dizer para vocês, Janja, que essa é bom assistir. Porque aí a gente tem mais argumentos para dizer que esse governo desse país desde 2018 é o quarto ano do governo Temer. Pelo amor de Deus. Esse homem é desumano. E ó, em 2022 vocês tomam escolha certa. Para o Senado, para deputado e principalmente para a presidente. Vou nessa. Falou, amiguinhos. Deixa um like. Oi, meus amores. Tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Se inscreve, deixa um like, curte e compartilha. E comenta também. E comenta também. E comenta também. E comenta também.